Olá, bem-vindos de volta. Meu nome é Ivan, sou professor de metais graves do projeto Orquestrando Sons das Escolas Polo 5, MF Vereadores Benedito. Na aula de hoje, faremos um exercício de uma forma não habitual que estamos acostumados. Vamos utilizar dois símbolos para representar um símbolo, que vai ser o círculo, o som, que vai ser representado pela palma, e o outro símbolo vai ser o quadrado, que vai ser representado pelo silêncio. O silêncio, quando for para a gente fazer no exercício, a gente vai fazer dessa forma. Então vamos ao exercício de hoje. Vocês estão vendo que são três círculos e três quadrados. Esses círculos representam o som que será representado pela palma e os quadrados pelo silêncio. Então, vamos fazer o exercício uma vez. A gente vai começar o exercício contando um, dois, três. Ok? Agora, eu vou pedir para vocês gravarem vocês fazendo o exercício e me mandarem novamente. Como que vocês vão fazer? Da mesma forma que eu fiz. Conta um, dois, três e faz o exercício. Na próxima aula, iremos fazer um novo exercício dessa forma. Fica agora um desafio para vocês. Quais símbolos foram utilizados nessa aula? O que eles representam? Com isso, vamos encerrar nossa aula de hoje. Fico no aguardo do vídeo de vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.